Salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, só que temos um problema técnico aqui no prédio, subi 12 andares de escada, certo? Porque houve um pequeno problema, desculpa a imagem que tá tudo escuro, teve um pequeno problema aí no vídeo, durante as tardes, e tem uns caras aqui que dizem que é pedreiro, fazer uma obra no apartamento aqui no sétimo andar, especificamente, e o prédio teve que fechar o registro geral da água, por isso poderia trocar o registro do banheiro. Depois de trocado, eu acho que não esperaram o tempo devido e ligaram o registro geral. Aí você já sabe o que aconteceu, né? Não sabe? Vou contar. o que aconteceu lá, estomou a emenda no registro lá, e emendou tudo, do sétimo até a garagem. Só que o problema é que a água, a água foi tanta, que acho que o apartamento tava vazio, e não engolou tudo aqui, mexeu o apartamento, vazou pelo raio aqui, mexeu a água pelas escadas, entrou no buraco do elevador, caiu a água nas placas do elevador, aqui, né? Os elevadores estão desligados. Só, os elevadores estão desligados, todo mundo agora tem que subir pelas escadas, para se imagina. A pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa, não tem elevador, prédio de 19 andar, eu moro em 12, prédio de 19 andar, imagina quem mora lá, 15, 15, 18, 19, subir tudo isso, imagina, o cara sai do serviço, passa no mercado, faz aquela baita compra, e tem que subir até o 15, 19, descasar com um monte de sacola de supermercado, e abençoa nisso. Aí, agora, a pergunta que eu faço, quem vai pagar a conta? Quem será que vai pagar a conta desse prejuízo tudo aí? Que além de ter fechado a água, além de ter fechado a água, queimou as placas do elevador, o elevador não funciona, é complicado, e eu tô chegando aqui, mano, meu andar, ai, cansei, já estamos aqui, mano, desce no segundo. É isso aí, galera, depois de subir tudo isso de escada, cheguei ao meu destino. Não vou ficando por aqui, mas antes de mais nada, eu peço para você se se inscrever aqui no canal, deixar aquele like maroto, beleza? Compartilhe o vídeo, valeu e fui!